Então hoje o cara consegue estar mais preparado e não necessariamente quebrar pra poder aprender, né? E aí, pô, eu fico... Nesse momento eu me cobrei muito que eu falei, cara, eu não sei quantos anos eu tinha aí, mas... 2012, né? Eu já tava... 14 anos no mercado e não tinha dinheiro nenhum do mercado, né? Não tava fazendo grana e tinha perdido ainda o que eu tinha. Me cobrei demais nessa época, né? Falei, cara, e aí? O que eu vou fazer da vida? E aí foi uma época que eu... Tem até a matéria lá de lavador de carros, a Trader de Sucesso, né? Lógico, eu fui lavar carros, fui fazer os trampos que davam. Comecinho da Uber, Uber veio pro Brasil, se eu não me engano, em 2015. Fui motorista da Uber, do Uber Black ali e tal. Cara, nessa pegada e tal, eu falei, cara, eu preciso voltar pro mercado, é o que eu sei fazer. Voltei a operar ali com um pouquinho que sobrava e operando e tava dando certo, foi legal e tal. Aí veio a Valpires, né? Também já não existe mais, mas os caras foram alfa, tem uma vaga aqui pra mexer com as redes, se você tem um negócio novo aí de YouTube, de não sei o quê, né? Tem Facebook pra você, tá pegando e a gente quer alguém pra trabalhar com isso. Eu ia ganhar menos do que eu fazia no Uber. Eu falei, cara, é oportunidade de eu voltar, falar com a galera e tal. E aí, cara, abracei essa oportunidade, aí tava muito mais maduro, né? Daí nunca mais passei perto de quebrar, porque tanto aqui em índice, nos contratos futuros, na índice, dólar, essas paradas, eu sempre operei muito bem, mas porque também eu tive essa bagagem muito grande do que de lá de trás, né? Já quebrei a cabeça demais, então nunca fui um cara ganancioso, sempre fui um cara que controlei muito bem, fiz um bom gerenciamento por conta disso, porque eu já sei o quanto... Era uma vontade muito antiga, cara. Eu sempre, quando eu ouvi falar a primeira vez de robô, eu sempre tive na minha cabeça que, cara, isso aqui é a chave pra eu tirar a emoção, porque pra mim sempre fez... Pra mim sempre essa conversa de emocional ser o maior... É pesado. Sempre fez muito sentido, assim. E uma das outras coisas que me incentivou a criar o robô era eu poder fazer backtestes e assim... Por exemplo, existe um padrão pra eu comprar, existe um padrão pra eu vender, pra eu seguir uma tendência de alta, existe um padrão, existe um padrão de baixa. Mas será que o padrão que eu tô seguindo é o melhor padrão? Será que eu não tenho algum ajuste ali, ó? Mas se tiver de tal jeito, é melhor ainda você entrar. E que eu não tô visualizando isso, mas existe essa possibilidade, através de backtestes e tudo mais, então isso me chamou muita atenção no robô. Essa possibilidade de eu operar melhor do que a minha cabeça tá vendo, entendeu? Porque a minha cabeça foi construída pelo empírio, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, pelo que eu conversei, mas pode ser que tenha coisa melhor pra eu fazer e eu vou conseguir. Beleza, eu tenho a estratégia, mas eu quero estressar ela ao máximo pra eu ver até onde eu posso melhorar. Então, essa era uma vontade antiga. Só que assim, é uma vontade antiga, mas era um desafio grande. Porque, cara, como é que eu vou transformar o que eu faço no algoritmo? Puts, é muito difícil, né, cara? Ah, mas eu olho tal coisa, olho tal coisa, olho tal coisa. Não tá isso aqui no papel. Puts, cara, é difícil, é difícil. E aí, cara, aconteceu que eu tive um aluno que tava indo muito bem, que era o Isaac, né? E ele programa muito bem, né? Em Python e tal, o cara é fera mesmo. É um cara fora da curva, assim, esses caras que é cabeçudão, assim, né? Eu falei, cara, talvez com ele, a gente sentando junto, ele já conhece, ele sabe do que eu tô falando, né? Não é um programador que não conhece de mercado, que aí, pra até explicar nessa parte técnica. E aí, deu certo, cara. Fabrício, eu quero ter sucesso no day trade. O que eu faço? Primeiro, você tem que ter uma estratégia bem definida do que você tá fazendo. Você não pode chegar ao acaso, né? Tem cara que chega na frente da tela, agora eu acho que vou comprar, vai. Não tem cara que opera assim, conheço um monte. Depois de você ter uma estratégia bem definida, é você colher, mesmo sendo em robô ou não, mas você ter quanto ela pode perder, né? Tipo, um drawdown, você ter todas as informações dela. Pra quando eu vou acontecer no mercado alguma coisa, você não ser surpreendido. Então, se você tem uma estratégia bem definida, você tem estatística dela, probabilidade, você não vai se basear na notícia, você vai se basear no que é sua estratégia entrega de resultado. Então, acho que esse que é o ponto. Seja notícia de morning call, seja em tempo real. É que tem cara, cara, criou um negócio no mercado, do cara, ah, não, eu tenho uma preparação de três horas antes do mercado da Brita, o cara que acorda às cinco horas da manhã, é legal você saber o que aconteceu lá no Kingdown, no Minério de Ferro, em Daliã, isso não sei o quê, mas o play é na hora, filho, cara, o play é na hora. Eu sei do que eu tô falando, eu brinco que é o vento, né? Isso aí é pra te ajudar a ter uma noção do vento, mas tem hora que o vento muda, não adianta. Cara, um livro que eu sempre falei muito em todo lugar, assim, eu gosto muito, que não é de mercado, que é a arte da guerra, né? Eu acho que é um livro de cabeceira, é um livro pra você consultar, né? E vou falar um de mercado também, que pra mim fez muito sentido, Trade in the Zone. Bom demais. Também um monte de gente deve ter falado aqui já. Também é um dos melhores. É o básico que funciona, né? É... Não é bom, filme? Isso. Cara, um filme de mercado, é o... Pra mim, um dos melhores que tu já teve aí, que saiu, assim, gostei muito, foi o The Big Shirt, né? Uhum. Da Grande Aposta. Deixa eu ver se é um filme fora... Ah, fora de mercado, O Poderoso Chefão, né? O clássico! É disso que eu tô falando. Eu falo pra todo mundo, ninguém acredita. É o melhor que tem. O melhor, né? Não tem melhor. É o Poderoso Chefão, O Lista de Schindler, né? Bom demais. Tem uns clássicos muito bons aí, né? Os carfeis também. Os carfeis, é bom. E música? Eu era meio revoltado, assim, gostava de um rock, de uma parada, sabe? Então eu vou falar um som, você também, Gostinho? Eu sou do... Eu sou do Heavy Metal. É. Eu vou falar um que não é Heavy Metal, mas acho que você vai curtir, que é Rage Against the Machine. Bom. Killing in the Name, que é a... Pode ser Bomb Track, Boons on Parade, mas assim... Esse é bom, esse é bom. In the Name, que é a... Mas Rage Against the Machine. Tinha no Guitar Hero, né? Eu tirava um pouquinho lá, mas é... Eu toco um pouquinho, eu tenho uma noçãozinha. Próxima vez, hein? Me convida de novo... Vou trazer a viola no coxinho e promete que vai cantar. O microfone tá aí. Solta a voz, Coquitinho. O microfone tá aí.